Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês e como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu estou porque hoje é aquele dia que eu aguardo a semana toda a SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Não pode falhar esse vídeo, não pode faltar na minha semana. Quer mandar sua pergunta aparecer aqui no vídeo? É fácil, os links estão aí na descrição e fixados no primeiro comentário. Manda para a comunidade do canal aqui no YouTube. E manda para o meu Instagram, tem post fixo para você deixar sua perguntinha. Se quiser conversar comigo, me chama lá no Insta. É por onde eu tento responder todo mundo. Então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, vou começar com a pergunta aqui do Ken Góis. Eu li Ken Góis, me desculpa. Mas acho que fica melhor. Então vou começar com a pergunta do Ken Gão. O Ken Gão perguntou aqui o seguinte. Quem é mais forte? Monkey de Dragon ou Akagami no Shango? Cara, que pergunta difícil essa. Já começa logo chutando balde. Quem é mais forte? Quantas vezes esses caras apareceram na série de One Piece para a gente saber quem é o mais forte? Por questão de presença, eu acho que o Dragon é mais forte que o Shanks. O mesmo nível. O Shanks é muito poderoso, mas o Shanks tem aquela questão do Barba Negra que possivelmente ele pode vir a perder para o Barba Negra. Eu acho que o Dragon está acima disso. Aí vai chegar no fim da trama, o Dragon nem lutar, não vai lutar. A gente vai nem saber qual que é o poder. É uma questão muito difícil de ser respondida. É a mesma coisa de perguntar quem é mais forte. Kaido, Big Mom, Shanks ou Barba Negra? Entendam o seguinte. Os Yonkos, não existe um personagem mais forte entre eles. Eles são equilibrados. E como que o Oda especificou isso dentro da trama? Que cada um tem o seu território. Porque se um fosse mais forte do que o outro, o que aconteceria? Ele invadiria o território do outro e conquistava. Então os poderes são muito equilibrados no mundo The One Piece. Se pegarmos os personagens mais fortes de toda a trama The One Piece, temos Zebek, Garp, Roger e Barba Branca. Se eu tiver que colocar alguém daquele período, eu não colocaria nem Rey, nem Odeio. Eu colocaria certamente o Dragon, tá? Então, na minha sincera opinião, nesse ponto o Dragon deve ter o poder maior que o Shanks. Eu tirei isso, não sei da onde, porque não sabemos nem qual que é o poder dele. Mas é uma análise por conta da aura de vento que o Dragon emana, tá bom? O Henrique Bertoldo perguntou aqui o seguinte. Sobre Akumas no Mi implantadas em armas. O que aconteceria se colocassem outra Akuma no Mi, uma arma que já possui um fruto? Ela vai se destruir ou a Akuma no Mi vai ser rejeitada? Vai virar um Barba Negra da vida? É só um caiãozinho com duas frutas ali, igual o Barba Negra? Vai acontecer igual qualquer outro personagem. Quando o Vegapunk criou esse experimento, as armas, que são objetos inanimados, ganharam vida, ganharam a alma, ganharam o pensamento do animal que está no fruto. Se você der outro fruto para comer, o que você vai fazer é matar aquele animal. Perfeito? Vai acabar morrendo sim e vai renascer aí os outros dois frutos em dois pontos diferentes. O Romulo Oliveira perguntou qual que é a minha história com o Godzilla. Possivelmente se referindo ao nosso mascote do canal, que é o Mangazila. Eu mesmo falo que eu sou o Mangazila. É uma história bem legal. Quando eu reativei o canal, o canal nasceu em 2014, mas ficou muito tempo parado. E se chamava somente Evandro Fuzari. E eu reativei e falei, ó, preciso de um mascote. Mas não tinha imaginado nada. E quando eu fazia aqueles vídeos sem pretensão, logo no começo do canal, eu falava de muitas coisas dos anos 90, 2000. E eu falei, caramba, eu sou um dinossauro dos mangás. Porque é difícil achar alguém que converse o mesmo assunto que eu converso. Começou a ouvir muita gente nova. Apareciam alguns realmente dos anos 90, mas a maioria era uma galera assim, que veio de Naruto, Dragon Ball, dos anos 2000. Poucos apareceram dos anos 90. E eu falei, cara, eu sou um dinossauro dos mangás e dos animes, né? Comparado a essa galera jovem que tá surgindo. E aí surgiu essa coisa do dinossauro dos mangás. Dinossauro dos mangás. Quem é o dinossauro dos animes é o Godzilla. E pra deixar tudo mais perfeito, um dia eu tive um insight. Fizeram uma arte pra mim do Godzilla. O Mangazila já efetivado como mascote do canal. E colocaram aquelas várias escamas no desenho. E eu falei, poxa, é muito perfeito essa imagem do Godzilla pro canal. Porque representa essa coisa da minha história. De ser um dinossauro. De ter vivido toda aquela final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas cada uma daquelas escamas que tem no Mangazila, eu falo que são meus amigos. Então estão presentes também no mascote. Então o mascote não é só uma representação minha. É uma representação de todo mundo que acompanha o canal. Porque cada uma das escamas representa você aí do outro lado. Então ficou uma coisa muito legal assim a história da criação desse mascote. Cristian Scardy perguntou como seriam as habilidades do Gon se ele chegasse ao ápice. Masterizando o seu ratos. Do que ele seria capaz. Uau, tivemos um vislumbre com o Gon adulto. Mas eu acho que se o Gon realmente chegasse naquele ponto. Porque ele chegou de uma forma descontrolada. Ele não tinha controle sobre o poder dele. Mesmo assim era muito forte. Mas se ele chegasse naquele nível de força. Eu creio que ele seguiria um caminho muito parecido com o do Netero. Tá? Não o treinamento do Netero. Talvez sim, talvez ele pudesse fazer um treinamento daquele parecido. Mas eu falo no uso dos seus ratos. Porque o Netero, ele inseriu em cada uma das suas orações. Cada um dos seus golpes. Uma forma de restrição. Que é quando ele fazia uma reza antes de atacar. Aquilo é uma forma de restrição. Porque ele se coloca em perigo. E quando você se coloca em perigo em Hunter x Hunter. Potencialmente aumenta muito os seus golpes. Inclusive o Gon já tem uma coisa muito parecida com o seu Junk Junk. Quando ele começa a carregar o Junk Junk. Aquilo é uma forma de restrição. Por isso que o golpe dele é tão poderoso. Mesmo sendo tão jovem. Perfeito? Eu acho que ele aprimoraria isso ao ponto de chegar que nem o Netero. Que fazia uma oração em menos de um segundo. Eram frações de segundo. Então o Netero fazia a reza e atacava. O Junk Junk do Udo era muito para ser carregado. Eu acho que ele chegaria realmente num nível onde ele conseguiria criar novas restrições. Para potencializar muito mais. Já que ele é um aprimorador. Só que em uma velocidade incrível e extremamente devastadora. O soco que o Uvoguin buscava o Gon faria facilmente. Sem precisar usar tudo de si. Eu acho que o potencial do Gon realmente é ilimitado nessa parte de questão de destruição. O Bolsolula perguntou o que eu acho da teoria do Dragon ter a fruta do Thunderbird. Uma razoa mítica. Faz sentido. Eu já fiz essa teoria. Essa teoria eu fiz acho que ano passado. Vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada. Para quem não viu ainda. Mas faz total sentido. Vai muito por conta das tatuagens que o Dragon ter. Seria parecido com de indígenas americanos. E representa mais ou menos o Thunderbird. Que é um pássaro. Que está diretamente ligado a tempestades e trovões e ventos. E cai perfeitamente ali com o poder que já vimos do Dragon. Tá bom? Então faz total sentido. Assistam esse vídeo aí. É um vídeo bem interessante. O Vitor Silva perguntou por que o Barba Branca tinha esse apelido se ele só tinha bigode. Maravilha né? Nenhum pirata teve coragem de questionar isso. Fala porra. Você chama Barba Branca mas tem um bigode aí. Cadê a barba? Não tem nada nisso aí. Mas o Higue. De Chirô Higue. Ou mesmo Curô Higue do Barba Negra. Essa tradução do Higue significa pelos faciais. Então envolve todos os pelos do rosto. Pode ser só o bigode, só o cavanhaque, a barba completa. Não importa. Tá bom? Mais ou menos isso daí. Mihawk da Espadona perguntou sobre o Mihawk. Olha que curioso né? Por que será que ele perguntou dele? Qual a força do Mihawk? Qual o nível do seu poder e a sua recompensa atualmente? Agora que os Itibukais tiveram aí suas recompensas descongeladas. Será que atualizou? Será que mantiveram a sua antiga? Mas qual o nível de força do Mihawk e a sua recompensa? Nível de força do Mihawk é interessantíssimo. Mihawk tentou testar sua força contra o Barba Branca em Marineford. E o Barba Branca nem se mexeu. Tá? Nem se mexeu. Óbvio que o Josu veio e parou seu ataque. Entrou vista na jogada também para lutar contra ele. Não deu para ir até o fim. Ao mesmo ponto que Mihawk duelava com Shanks de igual para igual. Deve ter ganhado vários duelos como deve ter perdido alguns duelos para o Ruivo também. Ou ficaram equilibrados. Então a questão do Mihawk é aonde ele se encaixa entre esses personagens. O Shanks tem o mesmo nível de força do Mihawk? Ou será que tem o mesmo nível do Mihawk somente no uso de espadas? O Shanks tem algum outro poder que pode ser adicionado ao seu estilo de combate? Que faria uma total diferença em um confronto quando levado a sério? É isso que temos que questionar quando tentamos nivelar poderes. Tá? Na minha sincera opinião. Se o Mihawk dá um golpe no Kaido, na Big Mom, no Shanks, no Warbrand. Qualquer personagem, um golpe direto. Ele detona o cara. Ele vai nocautear. Tá? Esse é o nível de força que o Mihawk tem. Ele tem poder suficiente para derrubar qualquer oponente no mundo The One Piece. A grande questão é, ele tem uma defesa tão boa para segurar esses monstros? Como ele se sairia contra os terremotos do Barba Branca, por exemplo? Como ele se sairia contra a escuridão do Barba Negra? Como ele se sairia com Kaido e seu Jaime Haquei tão rápido quanto um trovão? Então temos que colocar nesses pontos. Perfeito? É a mesma coisa de encaixar Luf e Zoro nesse ranqueamento de poderes. Eu acho que o Mihawk, ele tem um nível equivalente próximo a um Imperador. Não de um Imperador, tá? Mas ele tem um nível próximo sim. Tá ali, lado a lado com os caras. Mas em um duelo contra eles direto, eu não sei como é que ele sobreviveria por conta dos poderes que se sobressaem muito além do que um espadachim é capaz de fazer. Sempre pensem que sempre tem contrapontos para espadachins. Sempre tem personagens com poderes que podem anular espadachins. Peguem o Lao, por exemplo. Imagine Lao contra o Zoro. Se o Lao fizer um Shambles e colocar três facas de manteiga de plástico na mão do Zoro, o que o Zoro vai fazer? Sacou? Então o poder do Lao é um poder absurdo. O Lao é tão poderoso quanto o Yonko? Não é. Mas a fruta dele anula um espadachim. É isso que temos que levar em consideração quando fazemos os confrontos. Mas se ignorarmos tudo isso, Mihawk está sim no nível de um Imperador, de um Almirante. Tá bom? Acho que de um Almirante fica legal. De um Imperador deixa só os caras ali mesmo para ter mais esse boom, esse destaque. Acho que o único personagem atual que está no nível de um Yonko é o Draco. Mihawk ali perto de um Almirante. Nesse meio termo aí, Almirante, o Comandante Yonko, nesse bolo absurdo de níveis de poder. Agora a sua recompensa, para ser sincero, se a do Shanks está em 4 bi e nos últimos seis anos ele virou Yonko. Mihawk congelado há muito tempo, faz tempo que ele está congelado a sua recompensa. Eu acho que a do Mihawk, se for revelada, deve ser maior que a dos Comandantes Yonko. Então eu chuto entre 1.6 a 2 bi. Tem que ser maior, tem que ser uma recompensa próxima à primeira recompensa agora que vimos do Barba Negra. Eu colocaria nesse ponto. O do Barba Negra é bem interessante porque mostra as recompensas iniciais de quando se vira um Imperador, um Yonko. 2 bi. O Luffy com 1.5 também já está nesse nível. Então o Mihawk vai estar talvez acima do Luffy. Eu acho que entre 1.6 e 2 bi é uma recompensa bem interessante para colocar o Mihawk nesse ponto da trama. Tá bom? Vamos lá, o MatRTX perguntou, onde está enterrado o corpo de Roger? Que pergunta fantástica. Se pegarmos no mundo real quando piratas eram executados, geralmente eles cortavam em pedaços e mandavam para diversas cidades portuárias e penduravam. Para expor e afastar qualquer tipo de pirata que tentasse atacar aquele local. Mas estamos falando de One Piece. Acho que não vai ser uma coisa tão creepy assim. Pode estar naquela câmara gelada de Insama. Pode ser que esteja em uma daquelas câmaras geladas. Afinal, para que teria uma câmara gelada se não fosse para manter o corpo intacto? Pode ser o corpo do Roger, como pode ser o corpo original de Joy Boy ou qualquer outro personagem. Mas é uma das possibilidades que ali esteja o corpo do Roger. Naquelas câmaras geladas. Ou o Garp de alguma forma conseguiu intervir, usou o Sengoku ali, falou com o Kong e falou, ó, quero dar um enterro para o Roger. E ele foi enterrado em algum lugar. Quem sabe em Lodestar. Tá bom? Não, acho que esteja na última ilha o corpo dele. Afinal, ninguém voltou lá depois que ele foi executado. Então não tem como o corpo dele estar lá. São as possibilidades. Ou simplesmente sumiu se perdendo tempo, virou pó. Mas eu acho que se eu fosse apostar nessas possibilidades, se o Oda for um dia dar uma solução para o corpo do Roger. É que talvez esteja assim naquela câmara gelada ali. Tá? Junto com o chapéu de palha gigante. Caidão do Sem Refeitos perguntou, afinal, a fruta do Okijia é a fruta do gelo, do frio, do congelamento. É a fruta do frio, não a fruta do gelo. Ele consegue esfriar as coisas. E o gelo que ele cria é uma consequência dos seus poderes. Não se confundam. Ele não cria gelo do nada. Ele esfria as coisas. E o gelo é uma das consequências do poder. É um fruto poderoso. Afinal, é uma logia. E ele consegue congelar o seu corpo a tal ponto e se movimentar em qualquer lugar do ar. Afinal, o ar tem umidade que pode ser esfriada. Olha que fruto poderoso. Um dos mais fortes, na minha opinião. Um dos frutos que ao lado do Akizaru da luz, o Oda vai ter que dar uma nerfada assim na questão de usos. Acho que ele já deu, deixou bem implícito de como funciona o poder do Okijia. Se vocês pegarem lá em Marineford, tem uma cena fantástica dele congelando as ondas. E ele faz assim com os dedos. E sai um raio de gelo que vai em direção a onda. Ele não simplesmente aponta a mão e congela a onda. Então, ele congelou todo o ar em direção a onda gigante que o Barbo Branca criou. E esfriou ela ao ponto de ser congelada. Estou devendo o vídeo para explicar um pouquinho essa fruta. A fruta do ovém de ferver. Que tem uma fruta também que apareceu que é bem parecida. E por que a fruta do calor não é uma fruta? Então, logia. Já que a fruta do frio é. Estou devendo esse vídeo. Eu vou ver se eu faço o mais breve possível. Explicando para vocês um pouquinho mais. Tá bom? Mas é a fruta do frio. Não é a fruta do gelo. Não se confundam. Ele não cria gelo. Ele esfria as coisas. E o gelo é uma consequência dos seus poderes. Mas, licença poética. Tentem não pensar muito nisso. Considerem como a fruta do gelo. Afinal de contas, vocês vão acabar ficando confusos. Vão querer achar um monte de possibilidade para tentar refutar. Por que não é a fruta do frio. E vai sobrar para mim tentar responder essas coisas. Aguardem o vídeo aí. Bruno Vargas perguntou o seguinte. Se Chopper é uma rena que comeu a zoa modelo humano. Se ele comer um Kimidangô da Ultama, poderia ser controlado por ela? Porque afinal ele é uma rena. É uma pergunta difícil. Eu acho que não poderia. Porque o Chopper assumiu a consciência de um humano. A inteligência de um humano. É uma das coisas do seu fruto. Diferente de qualquer outro zoan. Que não assume a consciência e o pensamento do animal. O Lut não tem a consciência do animal do seu fruto. Agora o Chopper, ele tem. Eu acho que não funcionaria o Kimidangô da Ultama na zoan. Eu falo disso partindo do pressuposto que não funciona em zoans o fruto da Ultama. Como eu já disse pra vocês, eu creio que somente em animais mesmo. Por que funciona nas smiles? Porque os animais estão muito presentes. São falhos. Os animais mantêm consciência. E isso acaba afetando diretamente os usuários. Não é confirmado. Pode ser que o Oda, no final das contas, realmente faça que o Kimidangô funcione no Kaido. Alguém queria que isso acontecesse? Mas eu acho que é um fruto perigoso pra funcionar em zoans originais. Porque anularia uma classe inteira com o poder desse. Tá? É um fruto, vamos colocar aqui, é um fruto nível sugar. Mais ou menos. Perfeito? Mas eu acho que se no Chopper não funcionar por não ser zoan, é porque ele assumiu a consciência de um humano. E não afeta mais ele por seu lado animal estar somente no externo. Todo o seu interior agora é de humano. Vamos lá, o Gustavo Neri perguntou o seguinte. Lembra na Guerra dos Melhores quando mostra a barba branca conversando com o Roger? Que estavam embaixo de um pé de cerejeira. Então agora você pega uma foto do Oda na capital das flores. E olha no canto direito, lá tem um pé de cerejeira. Não seria lá aquele lugar que eles conversaram? É a famosa imagem que viraliza com círculos vermelhos que fludam na minha caixa de mensagem. Não aguento mais receber imagem. Coloca um círculo vermelho e a galera começa a pipocar essas imagens. Vamos lá. Peguem a imagem aqui. Olha a imagem do Roger com barba branca tomando seu belíssimo saque embaixo de uma flor de cerejeira. Olharam a cena? Agora olhem essa belíssima imagem. Deu ano onde temos aquele cume com uma cerejeira. Vocês notaram algo faltando nesta imagem para ser o mesmo lugar? Não notaram? Vamos voltar aqui para o Roger. Cadê a cachoeira que eles estão do lado? Tem uma cachoeira aí onde eles estão tomando saque. Passaram a borracha lá no cume? Não tem cachoeira. Então não é o mesmo lugar. Tá bom? Cinco segundos que vocês pararem olhando a imagem. E não ficar olhando só círculo vermelho. Vocês vão notar que não é o mesmo lugar. Tá bom? Pode ser próximo. Pode ser aquela cachoeira mais abaixo. Mas não é. Afinal tem uma cachoeira logo ao lado deles onde eles estão bebendo. Eu acredito que definitivamente é em um ano. Mas eu não creio que seja naquele cume. Afinal só se passaram a borracha na cachoeira. Tá bom galera? Então é isso. Vamos ver se eu faço uma live aí. Vai ter duas semanas sem capítulos. Porque parece que o Oda ficou doente. Melhoras para o grande mestre. Vamos ver se eu faço uma live aí para colocar nesse período para a gente trocar uma ideia. Perfeito? Vamos ver se eu faço uns vídeos de histórias também. Para preencher essa lacuna deixada na vida de vocês. Que não conseguem ficar sem capítulos. Galera. Muito obrigado. Se você chegou até aqui. Se boviu até o fim. Fico feliz de ter vocês presentes na minha vida. Na minha jornada. Eu espero que eu leve um pouco de felicidade para vocês também. Até os próximos vídeos. Não esqueçam de mandar suas perguntas para aparecerem aqui. Valeu por assistir. Fui. Fui. Fui.